Arquivo Demonstrativo Arquivo Demonstrativo Me instiga nessa danada Arquivo Demonstrativo Cê tá no pé e pulando vai Me instiga nessa danada Arquivo Demonstrativo Cê tá no pé e pulando vai Sentadão, tô sentadão Arquivo Demonstrativo Tô sentadão, me instiga nessa danada Se joga esse pompom Sentadão Arquivo Demonstrativo Sentadão, sentadão Aquele igual pente na mala É maldência no pente na seteiro Sentadão, sentadão Sentadão Canal do Playback 1 Só aqui você encontra os melhores playbacks Da qualidade com a qualidade que você procura